Olá pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está esta notícia. Pesquisadores da UFIS estão substituindo medicamentos por exercícios físicos para tratar pacientes com dor lombar. Além disso, no próximo dia 27 é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Pensando nisso, o Hospital Universitário realiza um ciclo de palestras para tratar do assunto. E aqui em Sergipe, 75 candidatos foram barrados pela Justiça Eleitoral. E você sabia que quase 30% das indústrias brasileiras não utilizam tecnologia digital? Pois é, essas informações você fica por dentro no Jornal da UFIS, às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.